O GHC Kaique Uninassal participou nesse final de semana na conferência Nordeste da Liga Nacional de Handball, que foi realizada em Pernambuco. Ao todo foram quatro jogos, três vitórias do Kaique e um empate. Resultado aí, muito importante, que garantiu a equipe piauiense direto na fase final da competição da Liga Nacional, que vai ser realizada no mês de outubro. Por enquanto, os piauienses aguardam aí para ver os adversários que vão sair da Liga Sul e Sudeste.